eu tô dando o beco agora e olhando a E aí e eu tô falando gente eu moro um co do Brasil estão achando que aqui tem academia 24 horas para o filho treinaria três horas da manhã viado sem meme mané sem meme ainda faria uma live lá mas são para vocês lá gravando isso ali lá aí ó pós-live aqui onde é que eu tô aqui ó puxando o ferro queria tá batendo com esses alterna a cabeça desses moleque joga aí comigo mas não tô aqui ó cara lá já tá telando a live aí eu tenho que ter lá gw. Mandrake tenho que ter lá agora coche valeu FP tão logo tu rei do mito aqui ó coxete ter coxete e algo ponto coxete S coxete o traço Eugênio traço que tá de KSP dentro da base marcando aí eu mandra que aí ó virou o Gasparzinho aí e aí ó é esses cara aqui do meu time ó me fala assim um contra a laga me fala lá ainda fora que fora que o idiota lá do outro time tá telando a porra da live para ganhar uma partidinha dele por quê porque a mãe dele é uma vagabunda fez ele no carnaval tanto é que ele nem sabe quem que é o pai dele se eu perguntar ele não sabe o nome do pai dele porque foi feito no carnaval foi alguma aleatória E ai ó a 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 fp 244 HZ mandou um real oi pão tô ouvindo sua live na caixa de sono trabalho geral que passa olha para minha cara aí ó aí ó moroso tela essa merda aí ó pega leve mano tem família cara esse idiota tá telando a live gente ele tá telando a partida gente para ganhar 10 pontinho diamante cara aqui contra o gênio o eugênio tá 30 round parado no mesmo bombe aqui parado aqui ó dando a bunda dele que você quer esse pé nojento e fica lá sabe tudo que eu tô falando aqui na live você assiste nem xinguei ele de nada e ele tá mas tá telando a porra da live esse mongoloide o cara tá jogando contra o gênio gente olha a tela do gênio gente é contra esse cara aqui que ele tá jogando mas ele precisa telar live telando seu curso aí nesse aí eu vi que era seu clã e vi que era você caralho é sexto sentido que ele tem né ele tá me ouvindo dentro do joguinho então porque o cara sabe que eu tô falando ele sabe o que que eu tô falando aqui na live olha quem que mas não tá assistindo a live ele sabe que eu tô falando mas não tá assistindo a live o cara é diferente de verdade mesmo puta que pariu melhor do mundo velho melhor do mundo eu sou horrível velho eu sou horrível porra e aí 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 e meio aqui cara eu tinha meia aqui e foi falando a um também caralho 99 cara Tá lá no B lá, velho Tá rampa B, vai passar Perde telando, nerdão O cara sabe tudo que eu tô falando Mas ele manda no chat Eu não estou telando não Só vi que era você Procurando os EP mais baratos aqui as E8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de EP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber Com meu cupom Acesse a descrição Ele jogou de KSP e matou mais que você Ele matou mais que eu Em que planeta você tá, cara? Em que live você tá assistindo, cara? Que o Eugênio matou mais que eu O cara tá parado o round todo Esperando o nego passar onde ele tá, cara Ele mudou de lado, mano Pô, é só eu que tô largado mesmo? Aí, aí, tá aqui, ó Tá vazio aqui, velho Quarenta e um quatro Cara, tá largado o jogo O meu é iPhone, nego Não duvido não Não duvido não Matei um ar, matei um ar Até esgoto Não sei o que você tá achando mesmo Caraca, quarenta de pingue, cara Eu tô na Paraíba Você tá bom, Pazinho? Tô melhor agora falando com você, Jock Tá aqui, Rank, Pazinho Eu tô Rank 2, velho E você? E você? Ele vai falar Tá tão engraçadinho hoje Eu tenho aqui, se quiser Passa aí, Pazinho Espera acabar aqui Ah, nice flash, viu? Vai dar um Vai ter porta A, cara Point, meio, abaça meio Missão bem protegida Acabou aqui, Jock Vou passar, cara Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma